Oi galera, eu sou Diogo Rezende, diretor de arte da exposição Se Liga, estou aqui na TV Uva para convidar vocês para assistir a mostra no CCBB. Esse é o último final de semana da exposição que mistura arte e ciência com muita interatividade. Espero vocês por lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho